Boa tarde a todas e a todos. Agora vamos apresentar o resultado do fórum que fizemos sobre o futuro da educação, as universidades empreendedoras. Em todas as Campos Party tem um fórum que se discute em aspectos que podem ser de atualidade e que tem que mudar a sociedade. Por dois anos em São Paulo a gente discutiu o marco civil e participaram ministros, participaram o redator, que era o deputado Molon, do marco civil e a gente conseguiu modificar o marco civil para manter a neutralidade da rede, manter a tarifa domiciliar FII, porque havia uma discussão para cobrar como se cobra a luz ou a água segundo o consumo. E isso é tremendo. Defendam isso porque não tem que ser assim. Porque se não quem tem grana vai poder ter acesso a todos os conteúdos como querem e quando querem, e quem não tem grana vai poder consumir pouquinho ou vai ter que pagar muita grana para poder contar. Então é importante para democratizar o conhecimento que manter a neutralidade da rede. Neutralidade da rede significa que ninguém pode fazer que um conteúdo tenha acesso a um determinado setor da sociedade e outro setor da sociedade não tenha acesso. Todo o conteúdo que está na internet tem que estar à disposição de todo o mundo. E não tem que haver conteúdos premium, que se você paga mais tem mais, e todo esse tipo de coisa. E também a questão da tarifa. Aqui, bom, em Brasília, fizemos um fórum de cidades inteligentes e humanas, que tem que fazer as cidades para melhorar a vida dos cidadãos, porque a gente pode ter uma vida virtual, ter amigos em New York, em Hong Kong, em Miami, em São Paulo, mas depois nas cidades onde fica doente, onde vai na escola, onde afronta o tráfico, o tráfico. E aqui, por também uma sugestão do governador, ele falou que temos que afrontar o tema do governador Rui, o tema da educação, porque a educação está mudando. E me surpreendeu essa visão estratégica do cara, porque preocupado de dizer, bom, tudo o que veníamos fazendo está errado, tudo o que temos que fazer novo, o que temos que fazer? Então, eu chamei um amigo, e para quê? Porque eu, claro, não sei, não sou um esperto, um cientista de educação. Eu chamei um cara que é mestre em educação, que vem fazendo uma revolução nas universidades com um método que ele criou, porque, sustancialmente, qual é o problema? Vou procurar ser sintético. O problema é que nós temos uma educação pensada, tarada e executada em função da economia industrial. E nós estamos entrando em uma era em que a economia industrial acabou e estamos entrando em uma era digital, que tem completamente outros paradigmas do que eram os da revolução industrial. Se vocês pensam que hoje, na Europa, mais ou menos 50% dos jovens menores de 30 anos diplomados são desempregados, tem trabalho. Quero dizer que lhes dimos um diploma que não lhes serve para nada. 43% dos alunos que pegam os empréstimos, os créditos, nos Estados Unidos, para estudar, não conseguem devolver. E isso que significa? Ou que estão pagados menos esse diploma, ou que não encontraram um trabalho para esse diploma. Então, nós temos que mudar nosso sistema de educação, que seja mais acorde com a sociedade digital, com a economia digital. Para terminar, porque não quero entender a você, quero deixar os que sabem, eu me arrepiei, fiquei feliz. Valeu a pena fazer toda essa merda aqui da Campo Party, porque, dois dias atrás, o governador me convidou a almoçar, na governadoria. Eu falei para ele, estou honrado, governador, que você me convide, vou ir para lá. Não, não, disse, mas eu quero que você venha com 15 garotos e garotas da Campo Party, porque eu quero conhecê-los, quero falar com eles, e quero que eles me ajudem a mudar a educação nesse estado. Porque eles sabem, e nós não sabemos. E fomos lá, todos emocionados, imagina, saem daqui, da barraca, com bermuda, sandália, e fomos lá para comer com o governador. E cada um deles contou a sua história. Claro, eram todos, ou quase todos, de origem humilde, de família desestruturada, filho de mares solteras, enfim. E eles contaram a história de como a tecnologia havia mudado a vida deles. e como ele, claro, eu escolhi, cara, bom, cara, quando terminou de falar, o último, éramos 16, 15, mas eu, quando terminou de falar, o último, o governador agradeceu, todas essas coisas que se fazem, e depois falou, mentre você falava, eu cheguei a uma conclusão, que tenho que fazer laboratório de robótica, de desenho 3D, de computação básica em todas as escolas públicas do Estado. E saímos de aí, os garotos estão todos empolgados, olha, que são políticos, isso depois tem que ver, se depois se faz, não, não, não é, não é isso, não é que prometem, e depois, sabendo que não vão cumprir, depois tem que fazer conta com a grana, com os recursos humanos, com o que fazer, as coisas são difíceis, quando você está em uma posição de poder. Então, eu digo, calma, não é que agora, na semana próxima, cara, chegamos aqui, e já havia um comunicado de imprensa, do governador, dizendo, vou fazer laboratório de robótica, em todas as escolas públicas da Bahia. E isso é lindo, de fazer a Campus Party, que você, porque imaginem, como vai mudar, a vida, de um monte de gente, que hoje está excluída, de tudo, a robótica pode, e, já nem se me vai permitir, que contem uma história de Recife, porque ele é de Recife, pernambucano, um minuto e meio. Cinco anos atrás, eu estava na Campus Party Recife, e vem um cara, que é amigo dele, se chama Enrique Forresti, é um dos três caras, que mais sabe de robótica industrial, e de drone, em Brasil. Mineiro, estava lá, professor na Universidade de Pernambuco, e diretor de César, César é uma espécie de MIT, que é aí em Recife. Ele falou, cara jovem, 30, naquela época, 30 e algum ano, falou, Francesco, tenho um sonho, quero fazer robótica nas escolas públicas. E isso, por quê, como? Ele me explicou, olha, isso vai mudar a vida de um monte de gente. Digo, bom, tudo bem, vamos falar com Eduardo Campo, que era governador de Pernambuco. Fuimos, representamos o projeto, e Eduardo Campo havia sido ministro de Ciência e Tecnologia do primeiro governo Lula, ele saiu antes para ser candidato, para estar aí e ver a governador. E sabía de que estávamos falando. E falou, massa, vamos fazer. E fizeram laboratorio de robótica em todas as escolas públicas de Pernambuco. de Pernambuco. Passaram quatro anos. O ano passado, eu estava na Campo Party de Recife e vem Henrique Forresti, este é o cara da robótica, e disse, quero apresentar uma pessoa. E me trae uma menina, doce anos, onze, treze, não sei, negra, mulher, favela, periferia de Recife, família desestruturada, que havia feito robótica livre na escola. E Henrique disse, conte para Francesco aí o que você, a sua história. Ela falou, eu te quero agradecer porque sei que você fez para que venha a robótica nas escolas públicas. Eu te quero agradecer isso porque a robótica mudou a minha vida. Digo, ah, sim, e por quê? Ah, porque eu participei na escola do meu barrio, ganhei a robótica e depois participei de Recife, ganhei, ah, boa. Dizem, não, mas não terminou aí a história. Eu ganhei a Olimpíada Robótica do Brasil. Ah, eu fui abraçar a menina, me disse, espera, que não terminou aí a história. Eu, antes, ontem, cheguei de Frankfurt, onde competi na Olimpíada Robótica Mundial e cheguei a sétima de 180 países. Mulher, negra, periferia, favela, familia desestruturada, escola pública. Por isso, é importante, e me emocionou quando Rui falou, vamos fazer robótica em todas as escolas públicas da Bahia. E depois, eu sei que vai ser difícil, vamos ter que fazer coisas gradualmente, não é que dentro de dois meses ten robótica em todas as escolas, porque depois a burocracia, os recursos humanos e tudo o demás, mas já é um grande passo que o governador está convencido de que esse é o processo para poder incluir pessoas. Porque uma sociedade é como um trem. Nós podemos ter uma locomotiva de última geração que tenha a melhor tecnologia, que vá a mil quilômetros por hora e tudo o demás, mas vai viajar a velocidade do último vagão. E se o último vagão é negro, pobre, de periferia excluído, não todo o Brasil vai viajar a velocidade desses negros, pobres, excluídos da periferia. Já não o temos que fazer por sensibilidade humana ou social, o temos que fazer para viajar bem rápido o que estamos na locomotiva, porque senão vamos a ter um país em que os trenes de Chile, já não dos Estados Unidos, de Japão, da Europa, não vão passar, isso já não passaram, ou China, não vão passar os chilenos, os argentinos, os bolivianos. Então, quero apresentar a minha amiga, mestre de não sei o que caralho, mas ele tem um currículo monstruoso, chama Genicio Gomes, eu quero que vocês aplaudam ele, porque, a parte de ter um currículo que não sei, ele vai falar, é um grande cara, é um cara, são dos que lutam, lutam para mudar as coisas neste país, que se preocupam por mudar, não se acomodam. Ele vai contar um pouco sua história, penso agora, penso para ele contar a sua história. Ele foi o que liderou o fórum, o fórum que foi, foram palestras, foram mesas de discussões, vinham retores de todas as universidades do Brasil, cientistas de educação e tudo mais, e durante três, quatro dias, discutiram para ver o que se tem que fazer, como se tem que fazer, que todo esse trabalho são umas conclusões que ele vai apresentar agora, e além disso, vamos fazer um manifesto, que vai ser o manifesto da Campo Party de Salvador Bahia de agosto de 2017, e vamos mandar para o ministro de educação, a ver se aprende alguma coisa de como tem que modificar, porque a educação não é pernambucana como ele, mas não se modifica por decreto, porque por decreto você tem greve de maestros, de professores, você tem... Eu estava enrolando em realidade, esperando a Vivaldo Mendoza, que é secretário de Ciência e Tecnologia, que tem que... Não se muda por decreto, porque por decreto você tem greve de maestros, de professores, tem ocupação de escola e tudo mais, não se faz de cima para baixo na revolução, na revolução se faz de abaixo para cima. E se você não discute, se você não faz participar, se você não se interrelaciona com todos os que têm que ver com a educação, não muda nada. É todo fogo de artifício. Então, Genesio, Gene, ele é adulto, já... deixo com você aqui para que você dê as conclusões do trabalho. Está chegando o Vivaldo Mendoza, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, que é o cara que fez acontecer a Campus Party. Se não era por ele... Palmas, pessoal. Vivaldo. não tenhamos no campus Party na Bahia. Eu moro na Bahia. Eu sou o dono da Campus em todo o mundo. Era 14 anos que morava na Bahia e não havia Campus na Bahia. Porca hoje. Estou um pouco sem voz, então, respeita isso, mas o microfone vai ajudar. Como é que ele pediu para eu contar um pouco da minha história, mas... Essa coisa de... Eu fui nerd muito tempo, assim, nerd no sentido de CDF. Sabe aquele cara CDF? Que estuda, 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 não sabe o que é a vida e tal. Aí, eu fiz... Um professor chegou para mim no segundo período e disse assim, Genesio, eu tenho uma bolsa de iniciação científica para você. Aí, eu pôr bolsa, autonomia, pagar a minha cerveja, pegar... Eu quero a bolsa científica, vamos lá, fazer isso científico. Quando chegou no final da graduação, eu tinha um emprego de um banco já, aí o cara que era meu orientador disse assim, não, Genesio, você tem que fazer mestrado porque você tem três anos de científica, então, teu mestrado já está pronto. Faz o mestrado. Aí, o povo me convenceu, mestrado, naquela iniciação científica, comecei. Então, eu fiz o mestrado. Quando terminou o mestrado, ele disse, Genesio, pô, teu doutorado já está encaminhado. Então, vamos fazer doutorado. Eu já comprei uma passagem, porque quando ele falou isso, eu topei na hora. Já estou com uma passagem de pompa para a gente passar um mês na Inglaterra. Aí, opa, é aqui mesmo, eu vou fazer doutorado. É o doutorado. Quando chegou, pessoal, três anos em doutorado, hoje eu já tinha feito três anos de doutorado, um ano e dois, dois anos de mestrado, mais dois anos de iniciação científica, mais uns sete anos da minha vida estudando, eu comecei a perguntar, para que danado serve aquilo que eu estou estudando? Eu estou falando sério. Aquela iniciação científica não servia para nada. Eu olhava, botava no Google, qual é a empresa que usa isso que eu estou estudando? Ninguém, nenhuma. Ninguém. E eu comecei a ficar desesperado, eu vou ser doutor na porra de um negócio que ninguém usa. Aí, eu entrei em uma terapia, depressão, eu estou falando sério. e aí, eu arrumei o seguinte, o único cara que trabalha com isso é um cara que está na Escócia e ele tem um contato com a Microsoft. Eu não tive dúvida, eu mandei um e-mail para ele, acho que eu mandei uns 50 e-mails para o cara. O cara disse, eu aceito. Quando eu cheguei para o meu orientador, meu orientador disse, ó, consegui um contato com um cara na Escócia, o único cara do planeta que usa esse negócio, eu vou, ele disse, você não vai não, porque você começou a orientação comigo, esse negócio não vai, não vai ser bom para o seu doutorado. Aí, eu comecei a me revoltar no negócio, né? Foi a primeira revolta que eu tive, que aí eu bati na mão assim, disse, ó, estou trocando de orientador. Saí da sala dele, arrumei outro orientador e fui para a Escócia. Passei dois anos na Escócia. Aí, eu vi que aquilo tinha sentido Microsoft usando aquilo que eu estava estudando. Voltei para o Brasil, o cara não deixou terminar o doutorado. Ele chegou para mim, Genésio, você não vai terminar a tese aqui nessa faculdade, porque eu não vou deixar. Aí, eu mandei, botei todos os palavrões possíveis, imagináveis, na cabeça do cara e abandonei o doutorado. Quis nunca mais saber de pesquisa, de faculdade, fiquei irritado, estressado. Fui para o mercado. aí, eu fui fazer o contrário. Eu fui relacionar o conhecimento da universidade com o mercado, fora da universidade. Passei dois anos no Instituto de Educação e comecei a mudar a educação, vamos dizer assim, de mercado fora da universidade. Dois anos depois, eu tenho que acelerar, porque o tema era esse. Dois anos depois, a secretária do curso liga para mim, Genésio, tu tem que voltar para o teu doutorado, porque, se tu não voltar amanhã, tu vai perder todos os créditos. Menino, tu tem todos os créditos montados, volta para o teu doutorado. Aquele cara que fez implicação contigo, ele já foi deportado da faculdade. Vem-te embora. Aí, eu voltei para a faculdade, escolhi uma área de atuação que era mais de mercado, que era educação, inovação na educação, fiz doutorado em inovação na educação, e, contrariamente aos cinco, sete anos que eu passei, no primeiro mês que eu estava lá matriculado num doutorado, eu já estava sendo chamado para dar palestra na Livraria Cultura. Eu achei bom, só por causa de uma escolha, de um tema aplicado. Então, como é importante essa coisa do conhecimento virar aplicação? Então, o que aconteceu? quando eu saí do doutorado, eu fui ser coordenador de curso e implantei essa filosofia na minha cabeça de que todo conhecimento produzido na faculdade precisa ter utilidade. Se você não constrói um conhecimento, constrói uma coisa, constrói um paper e aquilo não tem utilidade real para a sociedade, o que é que você está fazendo? Nada. então, eu me comprometi com a missão da minha vida que aquilo não acontecesse com as outras pessoas. Aí, criei um programa chamado Células Empreendedoras e aí, não também, não sabia que o que eu criei ia ser tão impactante porque eu fiz um programa de extensão de apoio ao empreendedorismo para transformar conhecimento universitário em valor real para a sociedade. aí, esse programa começou a ser usado em um bocado de faculdade em Recife, certo? Aí, eu ganhei prêmio da Endeavor nacional, prêmio do Banco Santander Universidades, Rede Global do Empreendedorismo e eu nem sabia que eu era tão bom assim, que eu fazia essas coisas tão... Daqui a pouco, a Endeavor me chamou para dar capacitação para o professor da Endeavor e o Francisco foi bater em Recife, eu chegando lá fazendo um evento e entra o Francisco. No meio do evento, eu disse, olha, eu fiquei sabendo que você é o cara aqui, eu vim saber, eu vim saber para... Eu acho que ele veio testar se era mesmo. Então, quando ele chegou, o auditório estava lotado, foi a sorte do universo, estava lotado o auditório nesse dia, ele entrou e aí disse, olha, eu quero convidar Genésia em público para ser curador de empreendedorismo na Campus Partido de Recife. Então, me arrepio com esse dia quando ele entrou lá, mas é por isso que eu estou aqui. Só que eu cheguei para ele depois de fazer várias Campos um mês passado e fiz um jantar com ele, eu disse, Francesco, vamos conversar sobre a Campus? Eu tenho uma sugestão para você para melhorar a Campus. Aí, olha, Genésia, veja lá o que você vai falar, porque já tem 100 pessoas nesse exato momento dando sugestões para melhorar a Campus. Então, eu não vou ficar aqui parado para escutar você falar uma bobeira, não. Então, eu tomei, né, tomei a minha água e disse, olha, você é o seguinte, na França, na Campus, a gente tem um monte de estudantes, com a galera legal, mas o cara sai da Campus, animado para empreender, volta para a faculdade, barra no professor, barra no coordenador, barra no gestor acadêmico, barra no reitor, e o que não faz nada? O que é que o que ela faz? Fica esperando a próxima Campus acontecer ou então vai para outra para ver se, né, aí fica viajando de Campus em Campus, porque na faculdade dele não acontece. E eu disse, pô, Francesco, eu quero os meus pares, eu quero os outros professores dentro da Campus, como é que a gente faz? Olha só, Fora Universidades Empreendedoras, vamos trazer a galera de universidade para dentro da Campus. Esse é o objetivo. Então, ele topou, tanto é que diz assim, Genésio, você vai tirar uma foto agora, pagou a conta do jantar, você vai tirar uma foto agora, vai botar no teu Facebook, vai dizer que você vai fazer o Campus Fora Universidades Empreendedoras da Bahia, que é para você não desistir. Então, eu reverti a situação das 100 pessoas que davam sugestões, porque no final ele já me cobrou essa... Então, qual é o objetivo do fórum? Eu convidei especialistas, empreendedores sociais, gestores públicos, para junto com a galera da universidade, de professores, reitores, enfim, estudantes, campuseiros, a gente propor soluções reais para melhorar o papel da universidade no desenvolvimento do país. Ponto. Então, três dias para reunir a melhor galera junto, discutindo isso. Então, o que a gente fez? A gente fez uma realização Células Campus Part, é uma co-realização desse evento. Então, a gente fez várias ações dentro da Arana, vários palcos, foram quatro ações, inclusive essa, é uma ação no palco para divulgar cases, práticas, cases de universidades empreendedoras. Fizemos também ações na área open, dentro do stand do governo. O governo nos deu espaços nesse stand e a gente fez uma coisa bem legal nesse stand. A gente trouxe os gestores de escola um dia e trouxe os reitores no outro dia. Então, foi muito bonito aqui a gente ter uma conversa da Brasil Júnior com gestores de escola, de Genésio com os reitores de um campuseiro falando, 17 anos, como é que a vida dele mudou com a campus para uma turma de sete reitores. Isso mudou a cabeça do reitor no sentido da observação do que é campus. E a gente teve aqui, por exemplo, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está fazendo a próxima campus. E já disse, ó, Genésio, eu quero que você vá para o Rio Grande do Norte assim que você chegar, para a gente imobilizar campus do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que é uma ação que muda, pessoal. Muda porque quando vocês agora voltarem para as suas universidades, daqui da Bahia, vocês já vão ter o IEF Baiano apoiando, o IFBA apoiando, o SENAI Sematec apoiando. Então, a galera apoiando, porque a galera veio para cá. Então, você pode bater lá no vice-reitor assim, ó, fui lá no fórum e vi que a universidade vai apoiar empreendedorismo, estou aqui, estou presente, quero participar desse movimento. Só que o mais legal não foi isso, o mais legal de tudo foi a gente ganhou uma sala, ganhou uma sala para discutir soluções de inovação na educação e propor essas soluções na educação para a educação no Brasil. Certo? O campuseiro também pôde sugerir e o que é que foi marcante nessas soluções que eu vou prazar para vocês? Primeiro, não é uma recomendação. Recomendação é no topo, porque recomendação não é uma solução. Segundo, a solução tem que ter sido já validada em algum lugar. Ah, isso aqui é uma ideia, uma ideia, eu vou falar com o Vivaldo para implementar essa ideia? Não, não tem como. Eu tenho que ter uma solução já validada e que alguém seja dono, porque se a Brasil Júnior ser assim, eu faço empresa Júnior. Tá bom, então qual é o contato para eu chamar, que eu dê uma lana para a reunião para fazer empresa Júnior com o governo. Eu tenho que ter as soluções validadas e com contato e dispostas a viajar pelo Brasil fazendo, replicando aquela solução em outro lugar. Aí vocês topam, vocês querem fazer isso, querem, Janese. Vamos botar lá. Então, a gente conseguiu 12 soluções de referência nacionais de pessoas que vieram para cá, cases, empreendedores, universidades e tal. Então, eu vou apresentar essas soluções para vocês. Algumas sugestões estão na categoria de universidade, como mudar a universidade. Então, a primeira, já falei um pouco, que é células empreendedoras. Então, células resolvem esse problema de aluno desestimulado, professor desestimulado, obtenção de investimento para projeto de startup. Ele faz uma inclusão digital para você se sentir com um projeto debaixo do braço e colocar esse projeto dentro de uma campus party. Esse é o objetivo dos células e a inclusão também do professor, da capacitação do professor para incluir e para poder ajudar o estudante, porque o professor hoje está muito desatualizado, não consegue nem ser um facilitador desse processo. Então, aqui é um evento, por exemplo, que aconteceu de lançamento do Programa de Saúde e Empreendedoras do Mato Grosso, que lá já tem três universidades públicas, só no Mato Grosso, uma instituição privada e uma escola técnica. E aí, a gente também está trabalhando isso em outros estados. A segunda solução é em técnico. A gente trouxe esse case do IEF Espírito Santo, onde um estudante ele produz mecânicos, equipamentos mecânicos, só que abertos. Ou seja, se eu quiser aprender mecânica, ele oferece um motor mecânica transparente. Então, ele está, por exemplo, ele está com o Instituto Croton como cliente, oferecendo vários equipamentos educacionais que você pode aprender mecânica e toda essa parafernália de engenharia, porque ele oferece os equipamentos abertos, vidros, tudo em vidro, e você consegue ver o funcionamento desses equipamentos internamente. Empresa Junior, cadê a Alana? Um minuto, tá, Alana? Pode pegar o microfone dele aí, ou então aqui. Boa tarde a todos, sou a Alana Marzola, presidente da Federação Baiana de Empresas Juniores. Quando a gente discutiu sobre o fórum e a importância da educação empreendedora, principalmente no âmbito da universidade, a empresa Junior, ela resolve vários problemas, né? Principalmente relacionado à educação, porque quando o empresário Junior, né, quando o universitário, ele entra dentro da empresa Junior, ele tem justamente a oportunidade de ser formado em três pilares. Então, ele é formado em gestão, na área de atuação dele, dos projetos, que através desses projetos a gente ajuda micro e pequenas empresas a terem um tempo maior e um crescimento maior dentro do mercado. E o último pilar é justamente a educação empreendedora. É onde a gente forma esse jovem que vai ser protagonista na sociedade e que, de fato, vai ajudar o nosso país, ajudar o nosso país a ser um país mais empreendedor. Quando a gente fala país mais empreendedor, a gente fala de quatro pilares, ético, competitivo, colaborativo e educador. Obrigado. Palmas. Então, outra solução que também a Brasil Junior, a rede Brasil Junior que oferece, é o índice. Eles construíram o índice que chama o... Klinsmann. Para falar desse índice, é uma pesquisa sobre avaliação de universidades. Legal. Bom, o índice de universidades empreendedoras ele vem como uma solução para trazer de forma métrica, de forma objetiva, como olhar para a universidade e ver o que é que está errado, o que é que precisa melhorar a nível estrutural. Então, a gente avalia a universidade de acordo com seis eixos, é que olham para a incubadora, olham para a pesquisa, olham para registro de patente, para a inovação, tudo que envolve o empreendedorismo na universidade e consegue propor soluções mais estruturais e não necessariamente de estímulos para que ela possa melhorar. Então, é uma ótica um pouco diferente em que eu consigo desenvolver soluções diferentes também com os alunos trabalhando em prol disso. Então, é um projeto que vem ganhando bastante espaço e está gerando bastante mudança aí pelo Brasil. Obrigado, Klinsmann. Palmas. Precisamos avaliar, né? A gente está querendo propor uma mudança na universidade. Tem que avaliar essa mudança, ver o quanto ela mudou. Então, acho que o índice é um bom começo para a gente avaliar. O Centro de Empreendedorismo da Unifei é referência de Minas, é referência no Brasil. Eles já ganharam, por exemplo, o Prêmio Educação Empreendedora Brasil. Então, é um centro de empreendedorismo e quem quiser no Brasil criar um centro de empreendedorismo, a Unifei está disponível com os responsáveis para ajudar na consultoria de criar centros de empreendedorismo similares à Unifei. Então, tem incubadoras, programas de pré-aceleração, hackathons, tem uma série de ações que um centro de empreendedorismo dentro da universidade é importante. Então, é importante a gente ter os células, é importante a gente ter uma empresa júnior, é importante a gente ter uma avaliação de empreendedores, de empresas, é importante a gente ter um centro de empreendedorismo e é importante a gente ter um Hack Lab Maker, que é uma solução que a Unifei fez para trazer um laboratório maker para dentro das universidades. Você vê que o Francisco acabou de vender laboratórios de robótica para todas as escolas públicas. Então, eles já fazem isso lá na Unifei e querem exportar esse movimento também para as outras universidades que tiverem interesse. Lá na Unifei também existe uma pré-aceleração de startups. Um programa de pré-aceleração, por exemplo, a pessoa fez os células, já tem uma célula na cabeça, um projeto, mas agora quer uma coisa mais avançada e mais impacto, o Unifei tem um ótimo programa de pré-aceleração que também está disposto a ajudar a outros estados. Existe também um programa muito legal também lá do pessoal de Minas que esse eu quero expandir para todo o Brasil. que é o Ninja Startup Job, que é o seguinte, é fazer com que os estudantes tenham estágio em startups. Então, é um programa de estágio em startup. Então, você é um monte de startup legal e você, como estudante, pode fazer um estágio não numa empresa corporativa, mas numa startup. E eles estão, isso já funciona muito bem lá em Minas e eles estão querendo colocar isso em outros lugares. Aquário, chamar o pessoal da nova expediente, Tiago, falar um minutinho aí da ideia do aquário nas universidades. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço Genésio. A nova expediente é uma escola de gente grande. A gente viaja o mundo compartilhando iniciativas inovadoras em educação criativa focadas no desenvolvimento do ser humano. Então, a gente entende que a tecnologia tem que estar a serviço de um ser humano mais feliz, melhor e com um papel relevante na sociedade. a gente decidiu junto a esse projeto criar os aquários criativos dentro dos espaços das instituições de ensino para que elas virem espaços de aprendizagem múltipla, promovendo empreendedorismo, criatividade e um espaço sensorial, experimental para que as pessoas possam degustar igual nos co-workers que tem espalhados pelo mundo que a gente visita, para que elas possam nas universidades e nas escolas poderem de forma prática, objetiva, viver o mundo do empreendedorismo se aproximando mais da universidade com o mercado voltado no que é importante para o desenvolvimento do ser humano em primeiro lugar. É isso que a gente espera fazer. Palmas para Tiago, Isis e o pessoal da Novo Gente. Então, existe um projeto daqui, da Bahia, do IEF baiano chamado Cidades Criadoras, Cidades Criativas Empreendedoras. E é incrível, a universidade, que é um IEF, mapeia os problemas da cidade e resolve os problemas da cidade dentro da universidade. Meu irmão, é incrível. Os alunos saem com o aplicativo mapeando os problemas que existem fora, empresas, comunidades, pegam esses problemas, voltam para dentro das disciplinas, programas de graduação e tal, extensão, e a galera de dentro dos IEF resolve os problemas. Eu disse, meu irmão, eu quero exportar essa tua solução para as outras universidades. Eu topo o Genese, está aqui meu nome, meu contato, vamos colocar isso em outras universidades. Então, cidades criadoras, cidades criativas e empreendedoras do IEF. Mas também surgiram algumas soluções que são fora da universidade. universidade empreendedora, mas tem gente que está trabalhando na educação social, por exemplo. E uma das principais atuações é a Empreender Lê. A Empreender Lê, eu vou chamar a Dani, que também é gestora dos CELAS, eu tenho muito prazer de ter um empreendedor social comigo nos CELAS empreendedoras. O que é a Empreender Lê, Dlande? Oi, gente, eu sou a Dani Bizerra, sou contadora de história. A Empreender Lê é uma ONG que nasceu através de um mestrado de um professor que percebeu que aquele mestrado sem prática não servia pra nada. E aí, a Associação Empreender Lê nasceu com o objetivo de transformar a vida de jovens, crianças e adolescentes de comunidades através da contação de história, do brincar, do debater com essas crianças e isso de forma bem lúdica, bem educativa, porque a intenção é que eles entendam que existe sim o empreendedorismo de vida, que empreendedorismo é muito mais que abrir negócio e que eles sejam protagonistas da vida dele. E aí, a gente hoje está lá, já tem dois anos de vida, fazendo a diferença em comunidades vulneráveis de Recife. Quantos contadores tem? Pra você ter uma ideia. Hoje, nós temos 60 contadores ativos e muito mais voluntários que nos ajudam a montar bibliotecas em centros sociais, em lares assistenciais, pra que esses espaços sirvam de espaços de leitura pra comunidade. Muito bom. Vamos, Thaís, em todo o Brasil, né? Simbora. Tá bom, Thaís. Obrigado. Palmas pra Dani. E o último, é um grande parceiro da Campus, um grande parceiro meu nessa discussão sobre educação, que é uma galera que chegou e disse assim, não, mas vamos mudar tudo. Vamos mudar a escola, vamos fazer outra coisa. Então, quem é esse cara? É um pessoal da Educação Livre. Eles estão aí, inclusive, não sei se tem alguém da Educação Livre. Tem um cara da Educação Livre ali. Quer falar, meu irmão? Pites aí, rapidinho. Vamos lá. Fala aqui um pouquinho da Educação Livre. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou embaixador do projeto Educação Livre. Meu nome é Yuri. Eu tenho 19 anos e foi algo que eu comecei e que mudou totalmente minha vida. a gente sabe a gente sabe que no Brasil hoje a gente tem um sério problema educacional em que os jovens não se sentem estimulados em aprender, em ver a escola como um ambiente que vai trazer algo de positivo para a vida. Então, o objetivo do projeto é justamente passar um conteúdo para o jovem de forma que ele se sinta interessado em aprender. Conteúdo de forma diferente, aproveitando a ferramenta tecnológica, ferramentas de edição de vídeo, desenho animado, justamente para trazer interesse no jovem em aprender e, assim, capacitado para o mercado de trabalho. A gente está usando hoje as trilhas de aprendizado em que, seguindo essas trilhas, os jovens vão gerando um caminho em que vão agregando um conhecimento relacionado, por exemplo, a resolução de problemas em que ele vai poder usar isso em alguma empresa em que possa vir a contratá-lo através da plataforma. A gente está buscando trazer empresas para a plataforma para justamente inserir esses jovens no mercado de trabalho para fazer com que eles usem o aprendizado que eles estão captando na plataforma em algo que venha trazer algo positivo na vida dele. Muito bom, meu querido. Então, o nosso objetivo é esse. Acabou o meu tempo. Acabou. Obrigado. Palmas, Educação Livre. Só que eles hackeiam o sistema porque é tudo online. Então, não tem cadeira, não tem nota, não tem gente dentro de alguma sala de aula, não tem prédio. Eles realmente fazem alguma coisa livre na internet. Você está com o seu celular e aprende a crescer e se desenvolver. é um programa em parceria com a Unesco, Senai, e tem um cara que é o Márcio Guerra, esse que está aí na foto, que está batalhando para mudar. Imaginem, é o processo do Senai. E a gente está trabalhando em parceria para fazer isso. Obrigado. Citar também um cara que trabalha muito nesse projeto que é o João Gabriel, que coordena a Educação Livre. Então, é isso, pessoal. Queria, na verdade, essas soluções é como se fossem, estou reunindo o campuseiro, estou reunindo especialista, reitor, estou reunindo a maior galera que se vem para o campo, é porque são empreendedores, querem mudar. E a gente colocou, compilou aqui as melhores soluções que podem mudar o Brasil e a gente está disposto a partir de segunda-feira a colocar isso para rodar. Eu agradeço a oportunidade de apresentar. A gente vai dar uma voz para a Clisman, que é diretor da Brasil Júnior. A Brasil Júnior embarcou com o fórum, porque a Brasil Júnior está espalhada no Brasil todo. Então, a gente já pode colocar essa voz de mudança da educação, com o processo da Brasil Júnior. Então, agradeço ao Clisman a presença e eu só vou mencionar alguns nomes aqui antes da comissão organizadora. Então, agradecer todo mundo que está aqui presente para que organizou junto comigo o Fórum de Universidades Empreendedoras. Então, o Clisman vai falar um pouco, só que eu vou fazer uma entrega solene aqui. entregar ao secretário e a Francesco os resultados do fórum e fazer uma salva de palmas aqui para esse momento. separar foto. Político sempre gosta de foto. Está aqui fotógrafo. É a entrega que Genesio nos faz desses resultados e também do manifesto que vamos enviar a todo mundo e esperemos que essas coisas ajudem a acelerar o processo. eu agradeço o Genesio porque eu quero falar que ele fez tudo isso de graça. Ele é um mês que está trabalhando, viajando, convencendo retores, pessoas para fazer isso e isso é o que vai mudar o mundo. Não há grana que coloquemos ou deixemos de colocar na educação. Obrigado a todos. Vivaldo, obrigado por haver feito isso possível. Ouvindo o Genesio, ele fala Francesco, igual a a Olimpíon lá de Uauá, o Francesco, que ele agora já está adotado pelo Nordeste, mas de forma muito direta. Eu fico feliz pelo resultado do fórum, parabenizo a todos os esforços e as falas e hoje até me coloco avaliando na condição de secretário, é fruto dessa postura e atitude de estar envolvido na transformação e na disputa por espaços de mudança. Eu estou com 36 anos vindo do movimento da Universidade Pública, literalmente. Toda a agenda foi trabalhando a ação de desenvolvimento e de estratégia de empreendedorismo e de oportunidade para as pessoas, sujeira agrônomo e formação. O desafio de estar na condição nesse momento aqui envolvido na organização da campus, também muito inspirado por esse italiano baiano, que ele fala que os outros que são loucos, ele é o mais louco de todos, mas de criar um ambiente, de desmistificar que o ambiente da academia, ele é, ele não interage de forma a criar oportunidade de forma mais ampla e essa campus aqui, eu ontem falava isso com a equipe de governo, está permitindo que esta decisão de transformar o ambiente de ciência, tecnologia e inovação seja o mais amplo possível, a gente tem um desafio de ajudar a transformar as universidades com essa pressão de fora para dentro também, e com prática, como o Genésio colocou aqui, não só como intenções, eu acredito que esse documento traz uma série de elementos que certamente vão estar usando nessa, e de forma muito determinada, e quero fazer dessa experiência algo que oriente a ação de governo, a Secretaria da Ciência e Tecnologia, não só da Bahia, como dos outros estados todos que aqui estão, e a gente busque literalmente consolidar o que está na intenção, passar para a ação e mudar esse país, mudar o mundo com essa postura do empreendedorismo, como o Francisco colocou, não tem emprego para todo mundo, mas tem oportunidade para todo mundo, isso se faz unindo pessoas, unindo processos, vamos fazer isso juntos, parabéns a todos. Obrigado, secretário. Então, a gente tem a Brasil Júnior, como eu falei, vou dar só uma palavrinha para a Brasil Júnior, que é muito bom ter aqui um diretor da Brasil Júnior, porque a gente tem que incluir o movimento de estudantes dentro de um fórum para discutir mudança na universidade. Então, Clisman, obrigado por estar aqui. Alô? Alguém pode? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. É muito bom poder estar aqui representando a Brasil Júnior e todas as empresas júniores pelo Brasil para poder falar um pouco de como a gente está contribuindo para esse sonho. Então, quem está passando? É lá? Acho que eu não. Obrigado. Bom, porque é isso, a gente olha para o Brasil e a gente vê justamente um monte de coisa acontecendo, um monte de complicações e, basicamente, eu trouxe três principais que são as que a gente sente muita dor. Primeiro, desigualdade social, a concentração de riqueza, o desemprego e a questão da recessão econômica. O Brasil ainda está muito parado economicamente. E aí a gente olha para esses três problemas e também sabe que três formas de resolver a gente consegue contribuir. Uma delas é a reeducação para que eu consiga reduzir desigualdade, realizar projetos, gerar valor para a sociedade para eu gerar emprego e renda e também criar redes que vão catalisar mudanças e aprendizado e fazer o país voltar a se movimentar e a crescer. E a gente entende muito isso porque o nosso primeiro compromisso como movimento Empresa Júnior, como organização formada por estudantes que, em prol disso, em prol do empreendedorismo, é construir um Brasil empreendedor, que é muito do que a Alana falou. E esse Brasil empreendedor tem essas quatro características principais, que é competitivo, educador, colaborativo e ético. E como que a gente está fazendo isso hoje? Primeiro, falando de educação, como que a gente está impactando na educação. O MEG, a gente tem Empresa Júnior em 15% das instituições de ensino superior do Brasil hoje e 80% das empresas juniores estão em universidades públicas. A gente está muito interiorizado dentro do sistema de educação pública. A gente criou o Índice de Universidades Empreendedoras em parceria com outras redes de empreendedorismo universitário, o que já é um impacto muito grande na educação e as nossas EJs também. Então, a Animale é uma empresa júnior da Federal do Acre de Medicina Veterinária e com pouco tempo de funcionamento realizando alguns projetos. Nesse ano, eles já fizeram 91 projetos. Eles já conseguiram comprar alguns equipamentos para o laboratório que eles utilizam para executar os projetos e também os alunos da sala de aula conseguem utilizar para ter uma experiência melhor de aprendizado. Então, a própria empresa júnior trazendo de volta o investimento que a universidade coloca neles. O segundo é a realização de projetos que geram oportunidades. E aí, eu trouxe um exemplo que é o EJ Consultoria. É uma plataforma online que a gente desenvolveu para que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil consiga contratar uma empresa júnior a um preço muito abaixo do mercado de forma muito rápida. E as empresas júniores conseguem fazer isso. Um exemplo dessa é a Enetec, que é uma empresa júnior de Brasília, que fez um projeto para uma cooperativa de coco que reativou essa cooperativa. 18 empregos foram gerados e mais de duas toneladas de coco por mês mais ou menos são tiradas das ruas porque ela está na ativa novamente com o apoio de uma empresa júnior que, além desse projeto, fez mais de 16 agora, só nesse ano. E, por fim, redes para catalisar mudanças e aprendizados. Então, a galera que faz parte da empresa júnior quando sai também se junta e faz coisas incríveis. E aí, a gente tem um case da Aliança Empreendedora que é uma instituição que apoia empreendedores de baixa renda de comunidades carentes para poder criar os seus negócios e crescer. E a gente tem a Vetor Brasil que insere jovens que querem mudar o país, que querem mudar o governo dentro do governo para fazer projetos de inovação. Bom, e isso se escala a nível Brasil. A gente está hoje com mais de 500 empresas júnior confederadas, espalhadas por 22 estados brasileiros, 110 universidades e 16 mil empresários juniores que estão vivendo essa experiência e trabalhando dentro da empresa júnior todos os anos. E esse número, essas empresas tiveram como resultados até então, até o mês de julho, 10 milhões de reais faturados, 5 mil projetos executados, mais de 2 mil micro e pequenas empresas que foram atingidas por esses projetos e 133 empresas juniores de alto crescimento que é o que a gente fala que é a empresa júnior que vence a si mesma. Então, 133 dessas 500 já foram melhores do que elas foram no ano passado inteiro até o meio do ano, que é o nosso trabalho fazer com que ela dobre de tamanho e comece a crescer e gerar valor para a sociedade cada vez mais. Então, a gente faz tudo isso porque acredita que precisa gerar impacto agora para gerar impacto sempre, não adianta falar no futuro, a gente precisa fazer com que a mudança aconteça no agora, se não, talvez seja tarde demais, a gente sabe que o país já está em um cenário crítico, se piorar, talvez não tenha como consertar depois, então a gente precisa resolver o problema agora. Bom, a gente vai se encontrar na semana que vem em Porto Seguro, 3.200 pessoas de empresa júnior para discutir como a gente pode causar esse impacto, que é o nosso Encontro Nacional de Empresas Juniores, vai acontecer na semana que vem, a gente está na ansiedade incrível, assim. E, bom, é isso, obrigado pela atenção, espero que tenham entendido um pouco do que a gente está fazendo e que converse muito o que o Genese apresentou e todas as soluções que a gente trouxe aqui de forma prática, como mudar a educação e como construir um país melhor. obrigado, é muito bom ter a voz do estudante, essa coisa de construir de cima para baixo não dá, a gente tem que ter o estudante do nosso lado. Francesco, últimas palavras para a gente encerrar, agradeço a oportunidade de trabalhar com você novamente e estamos juntos. Mentre não me cobre, vamos trabalhar muito tempo juntos. Eu só quero agradecer a presença de vocês e quero mandar para uma palestra que vai acontecer nesse palco, não uma palestra, mas uma conversa entre amigos às 16 horas. Essa conversa, essa mesa de discussão, eu a havia previsto com o ex-ministro de trabalho do governo Gilma, Miguel Roseto e com Jack Barner, ex-ministro de trabalho do governo Lula. E íamos a discutir e vamos a discutir sobre o trabalho, como vai ser o trabalho, como vai ser no futuro, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer em um período imediato e em um período mais longe. Infelizmente, Jack Barner não vai poder vir porque havia uma comitiva como de 50 chineses que vêm a investir na Bahia e que iam a ser recebidos por o vice-governador. João Leão ou John Lyon, como eu chamo ele. E o vice-governador teve que ser operado em uma cirurgia urgente, está no hospital, não pode receber os chineses e vai ser o Jack Barner que tem que acompanhar ele no interior do Estado hoje e não vai poder estar presente. mas vai estar Miguel Roseto e vamos discutir por onde você tem que tirar para poder ter um trabalho, para poder ver como se vai resolver o problema das pensões, porque assim como está hoje e como pinta o céu, você não vai ter pensões, então tem que pensar em alguma outra solução e a via da tecnologia. Vamos falar da economia digital, do fim da economia industrial. E o Miguel Roseto é um sociólogo, é um cara que tem uma visão muito... ele foi um fundador do PT, vem do movimento sindical, uma vida de luta para os direitos dos trabalhadores. E eu recomendo essa conversa que vamos ter aqui porque é muito legal com gente que teve a experiência de estar em um ministério e convido você aqui às 16 horas. Agradeço ao Genesio que é meu amigo aqui. Mas não agradeça só a mim não, eu queria chamar todo mundo que participou do fórum, vem para cá, fazer as palmas da galera. Tem muita gente aí, vamos lá. Gabriel também participou em um momento, o Antônio está lá em cima. Vem cá, Vivaldo, vem cá, vem... Oi, Gabriela. Tá, tem que ter cuidado aqui com a coisa. Vamos tirar uma foto aqui com todo mundo que participou. Professor, desça assim, é você mesmo. É o de branco, pode ser isso. Eu quero ressaltar que ninguém desse cara é pagado para fazer esse trabalho. E a gente que está pensando seriamente a mudar as coisas. E a campus sempre vai estar aberta para esta iniciativa, ela vai provocar, ela vai fazer acontecer. e a campus é mágica, a campus consegue mudar a vida das pessoas por onde passam. Obrigado a todos. Foto ou falta? Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, secretário. 16 horas aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.